E aí minha gente, sejam todos bem-vindos! Hoje você vai aprender o passo a passo completo de como mudar a cor do fundo dos stories do Instagram. Antes da gente começar o tutorial, é muito importante você já deixar o like nesse vídeo, compartilhar e se inscrever no canal. Agora sem mais relação, vamos aqui ao passo a passo. Bom galera, a primeira coisa que você vai fazer é abrir o seu aplicativo do Instagram. Tá aqui o meu. Em seguida você vai clicar no ícone da foto do perfil lá embaixo. E quando abrir o seu perfil, eu vou estar clicando nessa minha foto aqui ó. Clica na minha foto e em seguida eu vou clicar em compartilhar. Vou clicar nessa opção e depois adicionar a publicação ao seu stories, né? Clica aqui e como vocês estão vendo aí, vai aparecer aqui no stories. E pra você mudar essa cor aqui do fundo, né? Pra você trocar o fundo do Instagram, você vai clicar nos três pontinhos logo em cima aqui. E depois na opção desenhar. Clicando nessa opção, vai aparecer aqui ó, as cores logo abaixo. E também vai aparecer aqui né, vamos supor aí, um ícone de crescer né? Aí a cor ó, por exemplo. Eu vou começar a desenhar nessa cor aqui ó. Vou começar a desenhar nela, né? E aqui a gente pode ir crescendo ó. Vocês podem observar que tá crescendo aqui do lado ó. Cresci a cor e eu posso começar a pintar aqui ó. Pra você pintar tudo aqui, sem estar desenhando aqui em cima. É só você clicar na cor e ficar pressionado em cima, olha. Já mudou. Vou escolher essa cor aqui agora ó. E vou pressionar a tela, olha, trocou. Mas você pode desenhar também né? Você pode escolher um preto aqui. Pode desenhar metade né? De uma cor e metade da outra cor, beleza pessoal? Olha, vou desenhar metade de preto e a outra metade vai ficar de rosa né? Olha aqui ó, ficou bem bacana né? Mas se você quiser pintar tudo, você pode desenhar aqui ó, né? Deixar todo preto ou então selecionar qualquer cor aqui, o verde aqui ó. E pressionar a tela e vai trocar a cor, beleza? Então galera, é bem simples né? Não tem muito segredo. Eu espero aí que vocês tenham aprendido né? Fico muito feliz de ter te ajudado. Esse aqui é o passo a passo né? Aí bem simples de como trocar a cor do fundo do Stories do Instagram. Então, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Deixe o seu comentário aí embaixo, beleza? Valeu! Um forte abraço e até o próximo vídeo.